Música Meu nome é Fernanda e eu adoro pintar. Eu acho que esse mundo, assim, todo branco, é muito sem invenção. Meu nome é Pedrinha, minha mãe trabalha na fábrica. Ela faz medicamentos que ajudam as pessoas. Eu sou bonitário de trânsito do Rafael. Eu adoro brincar de super-herói, de guarda de trânsito e tudo que mexe com a imaginação. Eu também adoro mexer com a minha imaginação. Eu também, eu também, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Eu acho que o futuro é aquilo que a gente desenha. Com tinta, borracha, lápis preto, azul e de todas as cores. Música Eu gosto mesmo de colorir tudo. Mas para colorir a vida, a gente precisa ter saúde. Saúde é cor. Olha como ele está corado! Música Eu também, e corado vem de cor. Música Que cor é saúde? Eu não gosto de nada de preto e branco. Mas preto e branco é chato! Na verdade, eu acho que o futuro é uma surpresa. Agora eu tenho gente. Ué, presente de presente? Presente de aniversário. Vamos fazer assim, ó. Música Ah, eu quero ir, vai! Me chamam dessa festa? Sim! Feliz Cotinho e Líder! Feliz Cotinho e Líder!